Eu vou te fazer colocações duras. E eu quero a tua resposta, porque essa resposta vem do teu coração. Eu te conheço um pouco e sei que você é, muitas vezes, impulsivo, mas você fala a verdade. Então você vai para mim falar a verdade e também para os nossos telespectadores. Você é nazista? Olha, me acusam de tudo. Fascista, xenófobo, misógino, racista, torturador. Uma das últimas agora é nazista. E quem me acusa é exatamente o pessoal de esquerda. Você pode ver, qual o partido do Hitler? Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores. Agora, o que se tem contra mim para me acusar de nazista? Uma declaração minha contra Israel, uma posição, um gesto, não tem nada. Eles saem essas acusações do nada e querem, logicamente, me fazer aqui antipático a setores da sociedade. Dizem que você recebe o apoio de neonazistas brasileiros. Como é que você explica esse tipo de acusação? Não tem que explicar, porque como estão me acusando agora de ter participado ativamente do movimento grevista no Espírito Santo. A gente não tem que explicar. Eles é que têm que dizer de onde é que vem isso daí. E não eu começar a explicar o que eu não fiz.